Olha, pesquisadoras de Minas desenvolveram um sapatinho que se adapta aos pés dos bebês. A ideia é fazer com que a criança aprenda a andar como se estivesse dando os primeiros passos descalça. Pezinho em contato com o chão. É assim que se aprende a ter equilíbrio. A criança quando anda descalça, ela tem um estímulo maior para os músculos do pé, do membro inferior, então joelho, quadril. Uma imagem cada vez mais rara, principalmente nas capitais, onde os pais compram calçados para os filhos logo que eles começam a andar. Segundo os pesquisadores, essa proteção em excesso pode prejudicar a criança. Até os dois anos de idade, o ideal é usar um calçado flexível, quase como se a criança estivesse pisando no chão. Foi em busca deste sapato que a pesquisadora da Universidade Estadual de Minas Gerais desenvolveu o Noé, uma espécie de tênis com solado e palmilha irregulares. Ele tem uma palmilha que adapta a cada pezinho, a cada pisada. Então é como se você estivesse pisando numa areia. Os testes feitos no laboratório confirmam a semelhança com o andar descalço. E deram tão certo que o produto deve ser vendido no mercado a partir do mês que vem.